Entramos hoje na última semana do roteiro Amigos do Café. Até dia 29 de fevereiro, saborei os menus do pequeno almoço e brunch a um preço promocional. É já esta quarta-feira, pelas 17 horas, que o nosso Salão Nobre acolhe a conferência Competência e Talento, Motores de Crescimento Económico e do Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, com o Presidente do Conselho Diretivo da ANCAP. Ainda pode fazer a sua inscrição através do nosso website. A Páscoa está a aproximar-se e a EB tem o workshop ideal para esta época festiva. Já no dia 16 de março, promovemos o workshop Doçaria de Páscoa. Consulte todas as informações no nosso website e faça já a sua inscrição. No nosso site, pode também consultar e inscrever-se nas próximas ações de formação Emprego Mais Digital. Ainda neste mês de fevereiro, arrancam as formações de Fotografia e Imagem Digital, fundamentos de cibersegurança e software adequado ao tratamento de imagens Photoshop. Eu sou Juliana Martins e este foi o Minuto à EB.